Salgueiro É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Uai, sou! Mas é, então eu posso assim Salve a academia do samba Agora é pra poder Da boa festa Prepara a igreja, bota pelo coração No mar sua voz, vai dançar em almoção É o meu salteiro É o meu salteiro É o meu salteiro É o meu salteiro Prepara a igreja, bota pelo coração No mar sua voz, vai dançar em almoção É o meu salteiro 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 Tem amor nesse tempero salgueiro Esse trem é bom demais Vem nos tempos Os teus ancestrais Foi o índio Foi o índio Foi o índio que ensinou Com sua sabedoria É o meu salteiro 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 Em dois tempos, o meu canto está Foi o índio que ensinou Sua sabedoria O jeito de aproveitar tudo e a terra dar No dia a dia É te dar a tua caposa Se vamos usar E gritar o paraíso O Daná deixou Oh senhora, atiçou meu paladar Oh senhora, já vendi uma purinha E só vai na academia e não quero mais parar O Daná deixou Oh senhora, atiçou meu paladar Oh senhora, já vendi uma purinha E só vai na academia e não quero mais parar O ouro, o ouro Desperta a missão Da combinação e criatividade O negro com o branco, o negro e o seu costume Trazendo muito mais validade O negro, o negro e o seu costume É o meu presidente É o meu paladar 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 Eu não quero mais, hein? Rob na geral Rob na geral Dá uma dessa, hein? Eu gosto aqui! Obrigado!